Você gostaria de fazer grooves com notas de passagens? Sabe quando você conecta um acorde com o outro com notas interessantes? Isso deixa o seu groove muito mais bacana, muito mais musical. Com certeza, se você assistir essa aula inteirinha, através desse passo a passo, você vai conseguir, ao final do vídeo, criar grooves com essas frases, com essas notas de ligação entre os acordes. Então, bora lá para a aula! E aí, Baixista, tudo bem? Rafael Duvalli, mais um vídeo no canal. E hoje o assunto é sobre notas de passagens nos grooves. Eu vou abordar nessa aula um groove em 6x8, com dois acordes, La7+, e R7+, e vou te mostrar um passo a passo para você, além de criar grooves consistentes, sólidos, criar grooves interessantes, com essas notas extras, e com certeza você vai groove muito mais bacana. Legal? Se chegou agora no canal, não esquece de se inscrever abaixo e ativar as notificações. Também dá o like e o curtir para que essa aula ajude outros baixistas. Dúvidas, comentários, sugestões, só colocar abaixo que eu vou ler tudinho. Bacana? Bom, primeiramente, vamos dar uma ouvida nessa levada. Olha só que bacana. Ré. Lá 7+, Ré. Legal, né? Uma levada bem legal de tocar. Bom, sabemos que esses dois acordes, Lá 7+, e Ré 7+, estão dentro do tom de Lá, do campo harmônico de Lá. Logo, A escalinha de Lá vai nos auxiliar nessas frases, nessas notas de ligação entre esses dois acordes. Bacana? Primeiramente, eu vou fazer um groove bem simples, que é o primeiro passo. Toca um Lá solto e um Ré solto, para você acostumar com a levada. Ré. Mais importante é tocar com qualidade. Ré. Legal, né? Então, esse é o primeiro passo. Toca com tônica. Por quê? Para você acostumar com a levada, acostumar com o groove. Agora, eu vou brincar um pouquinho com oitavas, ou seja, vou tocar Lá, depois Lá, oitava acima. Ré, depois Ré, oitava acima. Isso vai dar um brilho especial. Olha só. Legal, né? Então, esse foi o passo dois. Agora, o passo três, vamos fazer aqui uma primeira ligação. Eu vou usar o Dó sustenido, para ligar ao Ré sete mais. Então, o Dó sustenido faz parte da escala de Lá. Então, se você toca notas da escala do tom, a chance de dar certo é muito grande. Olha que bacana. Olha que bonito. De novo. De novo. Não tem segredo, né? Peguei uma notinha da escala de Lá, a nota que antecedia o Ré, que é o Dó sustenido, e conectava no Ré. Então, fica fantástico. Eu posso pegar mais notas. Lá, Si, Dó, Ré. Dó sustenido, no caso, né? Agora. Mas fica bonito, agradável. De novo. Massa, né? Então, o grande lance é você usar notas boas. Quando você usa notas boas em um ritmo interessante, com certeza, as suas frases ficam bacanas, o seu groove fica interessante. Agora, eu posso fazer frases partindo de outros pontos. Então, eu estou no Lá. Para ir para o Ré, eu vou fazer isso aqui. O que é? Mi, Fá sustenido, Lá, Fá sustenido, Ré. Porém, do Mi para o Fá sustenido, eu liguei. Usei um Hammer On, né? Quando eu ligo uma nota na outra. Olha que bacana. Agora. De novo. Viu que na segunda vez, eu fiz um negocinho diferente? que é um blue note aqui no Mi caindo para o Ré. Mais uma vez. legal, né? Agora, um outro passo. Para voltar para o Lá, eu vou fazer uma frase. do, 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 Mi, Fá sustenido, Mi, Lá. Percebe que todas as notas que eu estou usando são notas da escala de Lá. Legal? Então, não fugimos do tom. Para dar um brilho mais legal nessa volta para o Lá, eu vou dar uma pausa no Ré. Então, eu vou tocar o Ré solto. do, pá, do, pá. E volto no Lá. Olha só. Frase. Pausa. Viu que bacana? Você pode usar frases para você voltar para o acorde inicial. Então, o céu é o limite. O que vai fazer a diferença é o tanto que você domina essas notas. Ou seja, quanto mais você tiver paciência em testar as notas, mais você vai achar aquilo que faz mais sentido para você. Legal? Uma dica extra agora para você nesse vídeo. Eu vou pegar esse Ré e vou inverter. Ou seja, eu vou tocar a terça dele, o Fá sustenido. Ré sete mais. Ré Fá sustenido Lá e Dó sustenido que é a tetra. Eu vou pegar o Fá sustenido que é a terça e vou inverter. Então, eu não vou tocar a tônica. Eu vou tocar o Fá sustenido e depois eu vou cair para o Ré. Olha só. Agora. Vou fazer oitava acima. Viu que bacana? Na hora que está o Ré sete mais eu faço o sustenido que é a terça dele, a terça maior. No outro compasso eu vou para a tônica. Então, é um recurso interessante para você experimentar também. Eu coloquei isso como um plus nessa aula, um bônus para você deixar o seu groove mais interessante. Recapitulando, comece com tônicas, saiba o tom da harmonia, nesse caso, o tom é Lá, dois acordes que fazem parte do campo de Lá. Depois você vai testando notas, ou seja, coloca uma nota ligando o Lá no Ré, eu coloquei o Dó sustenido, depois você coloca o Si e o Dó sustenido, vai para o Ré, depois você começa a criar novas frases ainda dentro da escada de Lá. Se você seguir esse passo a passo, com certeza você vai se dar muito bem. Bacana? Então, bora lá praticar. O Play Along está no site, é só você acessar o site e tocar junto, bem tranquilo. E também, convido você a conhecer os cursos do Toque Mais Baixo. É só você dar uma olhadinha na descrição do vídeo, eu coloquei todos os links dos meus cursos completos. Tudo no estilo passo a passo, com o meu acompanhamento, os meus feedbacks. Com certeza, se você levar a sério os estudos, se você não pular etapas, você vai muito longe com o Contrabaixo. Até mais! Tchau! Tchau, tabi também! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!